Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente tá vivendo esse momento de recuperação na temporada, né? Uma recuperação que inclusive alguns vários duvidavam e eu não tiro muito a razão não. O Atlético ele faz quatro primeiros meses do ano, onde a alegria do torcedor é basicamente o mercado da bola. Dentro de campo a gente viu um planejamento muito errado, uma pré-temporada basicamente jogada fora, sabe? Então em alguns momentos ali o Atlético se sustentava graças às individualidades do time, né? Fez um campeonato paranaense bem abaixo, bem abaixo mesmo. Não conseguiu marcar amistosos ao nível que o clube imaginava. Tem aquele jogo contra a América e fica nisso, sabe? Recopa Sul-Americana perde de maneira muito frágil, assim, pro Palmeiras no jogo do Allianz Parque. Aí você tem, porra, começo do Campeonato Brasileiro, começo de Libertadores muito oscilante. E só em maio o time parece engrenar, muito parecido ali com a chegada do Filipão, né? A chegada do Filipão é muito influente, é muito importante pra essa recuperação do Atlético em 2022. Que sempre foi uma temporada que a gente teve muita expectativa, né? Eu acho que não tem como não falar de 2022 sem citar expectativas geradas por esse mercado da bola, por essa mudança de perfil que o Atlético tem no mercado da bola, investindo. Só a maior contratação da história foi superada três vezes. Babi, antes, foi substituído ali por Coelho, né? Depois por Canobi e depois por Vitor Roque. Então, assim, é um clube que sempre imaginou que esse time brigaria na parte de cima da tabela. Não tá errado, não. O Atlético tem qualidade pra brigar na parte de cima da tabela. E essa recuperação após a chegada do Filipão só em maio, né? Ela possibilita que o Atlético passe a sonhar. Obviamente, de maneira mais tardia na temporada, mas possa sonhar. E eu tava pensando nessa reformulação que vem acontecendo, nessa remontada que vem acontecendo. E eu vejo que tem uma questão diferente, né? Se você for pensar no começo da temporada, o Atlético tinha Santos, que seria um grande goleiro, né? Goleiro de seleção brasileira e tudo mais. Tinha o Thiago Heleno como seu grande capitão, seu grande xerifão. Tinha o Marlos como sua grande referência técnica. E o Atlético, ele gosta de ter esses caras que são muito importantes no clube, mais experientes, né? Mas, historicamente, o Atlético, ele também vê nos jovens um caminho pra fazer temporadas relevantes. E 2022 não tá sendo diferente. Porque nenhuma dessas grandes referências tá tendo sequência. Então, acabou pra piazada. Lembra? A hashtag, fena piazada, pra encontrar esse caminho de vitórias, de possíveis títulos, de possíveis conquistas pro Atlético. A gente vai debater isso, né? Porque é um movimento histórico muito interessante do Atlético. Se você pegar as temporadas mais relevantes da história do clube, sempre tiveram jovens que deram uma resposta muito positiva. Em 2011, você tinha, sei lá, o Cleberson. Em 2011, 2001, você tinha o Cleberson. 2004, 2005, você tinha o Jadson, você tinha o Fernandinho, tinha o Dagoberto, que também era uma revelação ali nessa entre safra, né? Você teve, em 2013, o Cirino, 18, 19, muito daquela recuperação que o Thiago Nunes passou pela entrada do Lodi, do Bruno, do Léo Pereira no time titular, sabe? Então, assim, o Atlético, ele tem uma capacidade de prospectar talentos de outros clubes e de revelar talentos, desenvolver esses talentos e depois vender esses talentos. Ele tem essa capacidade muito alta, tem uma força muito grande nessa movimentação, nesse quesito, sabe? Então, a gente está aqui para falar sobre a relevância dos jovens nesse atual momento do Atlético, que eles basicamente ocupam todas as fases do jogo, né? Todos os setores do campo, pelo menos, tem algum jovem ali, seja revelado pelo clube ou seja contratado de outro clube. Por exemplo, o Nungu, uma posição que tinha tudo para ser do Santos, né? Muitos torcedores apostavam no Santos encerrando a carreira no Atlético, acabou tendo essa mudança de rota. E o Bento, ele assume. O Bento, que já teve jogos muito bons, já teve jogos não tão bons, eu acho que ele vem num processo de amadurecimento que, assim, se a gente fosse contratar outro goleiro, se a gente fosse para o mercado buscar outro goleiro, por exemplo, Thiago Volpi, que foi o nome citado, eu não tenho certeza se ele daria uma resposta melhor que do Bento não, sabe? O Bento vem sendo um goleiro muito seguro, debaixo das traves, assim, eu tenho tranquilidade total no Bento, acho que ele é alto, acho que ele sempre está muito bem posicionado ali por um goleiro, isso é muito importante. Acho que o Bento, ele tem uma boa explosão, já pegou pênalti, já fez defesas bem relevantes, assim, sabe a hora certa de sair do gol. Me preocupa um pouquinho o jogo aéreo, mas isso faz parte da evolução de um goleiro que tem uma movimentação rara, né? Pensar num goleiro assumindo a vaga de titular de um time irrelevante, de um time de libertadores, com apenas 22 anos não é fácil, sabe? Você sempre vai olhar para esse tipo de movimentação e vai falar assim, caralho, esse goleiro é muito jovem. E o próprio Santos, né, teve que esperar mais para assumir a vaga de titular, mas acho que o Bento, ele está dando conta do recado de maneira positiva e certamente é um expoente desse time do Filipão, que tem nas laterais muita força e são dois jovens de 21 anos, né? Numa lateral você tem o Kelvin, finalmente tendo uma sequência, um jogador que oscilou bastante, eu confesso que eu já estava dando baixa do Kelvin pelo fato de não ter rendido com nenhum técnico, não ter vivido nenhuma grande fase ali depois daquele fim de 2019, começo de 2020, mas o Kelvin, ele reaparece após a chegada do Filipão, o Filipão confia no Kelvin para dar essa sequência, o Filipão já tinha trabalhado com o Arejuela, parece não ser o lateral que o Filipão gosta mais, e assim, não é que o Kelvin esteja jogando para cacete, mas o Kelvin está bem ali, está comprometendo pouco, eu sempre falei para vocês, o lateral que eu quero é o lateral que compromete pouco, tem boa chegada na frente, acho que esse lado direito como um todo, ele precisa melhorar, mas para a sequência da temporada sim, se você me falar, putz, o Kelvin, ele vai ser o lateral do Atlético, eu não sinto nenhuma preocupação tão grande, na outra esquerda aí sim, você tem um cara que está jogando para caramba, cada vez participando mais gols, cada vez sendo mais influente no jogo, aparecendo nos últimos terços, dando profundidade, fazendo ultrapassagens como foi no gol do Vitor Roque contra o Cuiabá, sabe, mas também criando por dentro, sendo meia, fazendo aquele lado esquerdo girar e se movimentar bem, sempre sendo uma alternativa mais forte ali para o Atlético, né, então o Abner que a gente sempre elogiou, sempre destacou, cada vez mais consolidado assim, a torcida do Atlético tem uma certa implicância, mas acho que a implicância mais sem sentido que eu já vi a torcida do Atlético para a NST, porque, cara, o cara joga muito, o cara joga muito, tem um camisa 10 pelo lado assim, extremamente criativo, tem força física, tem explosão, como eu falei, consegue chegar no fundo, tem bom cruzamento, tem bom passe, defende bem, então assim, para mim é o melhor da posição no futebol brasileiro, zero preocupação com essa lateral esquerda, que tem o Pedrinho no banco também, que tem muito potencial, moleque liso, moleque leve do drible do 1 contra 1. Aí se você pensar no meio campo, o Gomorra já tem seus 24 anos e não vou considerar como jovem, mas a gente pode falar, por exemplo, do Christian e eu esqueci de falar do Nico, o Nico também é um jovem que entrou na zaga, trouxe mais qualidade para essa saída de bola, acho que até tranquilizou o Pedro Henrique ali, sabe, o nível do Nico vem sendo muito alto, é um cara que controla bem em profundidade, é um cara que corre bem para trás, é um cara que tem nessa disputa individual com os atacantes, é o jogo que ele gosta, né, o Nico gosta desse confronto. Já o Christian, para mim, é o melhor jogador do time nessas últimas partidas, tamanha influência o Christian tem nos outros jogadores, né, o Christian influencia o jogo do Nico, o Christian influencia o jogo do Abner, o Christian influencia o jogo do Terence, o Christian influencia o jogo do Coelho, então é aquele maestro no meio campo, misturado com o motorzinho, misturado com box to box, vem melhorando defensivamente, então vem jogando muito, assim, muito, muito, muito mesmo, chegando na frente para finalizar, pegando a bola no pé dos zagueiros para fazer essa transição, essa saída de bola da maneira mais limpa possível, muito dinâmico no meio campo, sempre tentando tirar da pressão, botar um companheiro numa zona com mais espaço, com mais tempo para pensar, sabe, então, pô, fanzaço do Christian. Na frente você tem dois pontas sempre jovens, né, seja Canob e o Vitinho, seja Canob e o Coelho, acho que o Coelho nesse momento ele até ocupa uma fase de titular, porque os últimos jogos de Vitinho estavam machucados e o Coelho acabou entrando muito bem, então foi um Coelho oferecendo drible, um Coelho oferecendo batida de média e longa distância, criatividade, capacidade de passe, compôs muito bem esse lado esquerdo do ataque do Atlético, né, já no lado direito você tem um cara extremamente tático, extremamente comprometido ali com as movimentações do Atlético, gerando um volume muito grande, pressionando bem, sabe, que é o Canob, é um cara que chega perto do gol, mas traz muita competitividade para a equipe, então, do suposto time titular do Atlético, a gente está falando do goleiro, de um zagueiro, de dois laterais, de um volante, de dois pontas, é realmente uma influência muito grande de jogadores que tem em média ali 23 para baixo, assim, sabe, o Atlético, ele consegue montar um elenco que tem uma capacidade técnica muito grande, tem uma chance de dar um retorno técnico muito grande, então esse time ainda está longe de ter alcançado o teto, é um time que tem capacidade de dar um retorno financeiro muito grande, então, ansioso para ver esses jogadores se desenvolvendo cada vez mais, isso porque a gente não falou de Brian, isso porque a gente não falou de Pedrinho, isso porque a gente não falou de Façom, isso porque a gente não falou de Vitor Roque, de Romulo, sabe, jogadores que, de Vitinho, jogadores que também são jovens, mas hoje não ocupam o time titular, mas tem uma relevância muito grande ali no elenco, então, eu gosto muito desse tipo de montagem, né, a gente vê o Real Madrid aí com o Rodrigo Vini, que é uma vinga, sendo campeão da Liga dos Campeões, militão, então, acho que é uma tendência no futebol em geral você ter mais jovens na sua equipe. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis, forte abraço!